Galera, no vídeo de hoje eu preparei um vídeo aqui meio esquisito, meio diferente, meio baguncinha aqui. Eu tava com o Alexander, que é um inscrito aqui do canal, e a gente resolveu fazer alguns testes malucos aí com o Atlas, tentando voltar a personagem do tempo, tentando prender eles em outra dimensão temporal. Cara, a gente fez uma baguncinha, literalmente, no servidor de testes. Espero que vocês apreciem esse vídeo aí. Deixa o like, deixa bastante like aí, comenta o que vocês acharam disso aqui, que quem sabe a gente vai fazer contra os campeões aí depois. Certo, galera? Tem muita coisa que a gente sabe que vai acontecer, muitos campeões, que é imune, é controle coletivo, a gente sabe de toda a teoria. Mas o que a gente quis testar aqui, a proposta do vídeo, é ser um vídeo divertido, descontraído, e testar as coisas mesmo já sabendo o resultado, pra ver o que é que vai dar. Vai que dá algum bug, algum erro no jogo, e a gente consegue resultados inesperados, entendeu? Então, aprecie o vídeo aí, like no vídeo, valeu! Ah, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, quebra fazer um negócio aqui. Bora dar as mãos aqui. Dá a mão. Ó. Dá a mão, cara. Ó, quando a gente se jogar, eu vou te voltar no tempo, e vou me voltar no tempo. E você vai acertar eu não? Não sei, cara. Não voa, só pula pro lado, assim, do jeito que eu tô aqui, você só vai pular pro lado, tá? Dá, pula pra lá. Não, pra cá, ó, cara. É, pra lá mesmo. Pra cá, cara. Mas fica parada, viu, pra facilitar, pra facilitar as coisas. Que o botão direito dele tem um delay monstruoso. Tá, quando quiser. Não atira em mim, só. É, não, não anula. Nem o botão direito, nem o, nem o... Vai ser ruim pro términos. Assim que eu ultar, você usa o... Ué, o que, nem, sei lá. E eu morro de novo? É, boa pergunta, né? Essa é a intenção do... Desse desafio aqui. Bora pro próximo. Ó, Ash, deixa eu ver se... Ash tem uma coisa interessante. Tem, né? Porque ela... Se ela ultar e eu usar o botão direito, o que é que acontece? Será que ela sai da... Eu vou sair... Eu acho que eu vou sair da minha ult. Ela não tem... Ela não é de controle coletivo. Ó, você faz o seguinte. Como vai dar tempo, eu... Tento te atirar pra fora, aí você volta em seguida logo, caso você saia, e aí eu vou usar a ult pra ver o que acontece. Beleza. Você volta pro ponto, tá ligado? Vá, pode dar. Não em cima de mim, né? Filho da mãe. Caraca. Vai, volta pro ponto. Ué, por que que acabou o... Tenho... É, a minha ult acabou. Sério? Assim, rápido? Uhum. Não, cara. Tem uma coisa errada aí. A ult da Ash não é assim, rápido. Um segundo, não? É, eu achei meio estranho também. Deve ter bugado alguma coisa. Ou então ele interrompeu com a ult dele, não sei. Bora... Bora mais a ult uma vez. Vou tentar não entrar em cima de você agora. É. Pode ir. Ó lá, a ult ficou um tempão agora, tá? Ó, manda a salva aqui na mu... No muro. Enche aí a salva. Já tá. Manda aí. Parou. Parou, tá vendo? Não, manda os mísseis, pô. Deixa eu... Ah, os mísseis para, com certeza. Deixa eu mandar aqui o negócio. Vai. Ou não. É, não parou não. Ou não sei se você jogou do lado errado, sei lá. Eu acho que tinha que parar dos dois lados, não. É. Eu vou tentar usar tudo. Não sei se vai dar tempo. Só no mira em mim. Dá um olé aí. É, só você ficar lá atrás ali, ó. Certo. Eu vou... Aqui mais. Direção bem reta. Aí você segue reto que eu vou... Sei lá. Tenta ficar enganchado aqui, ó. Que aí eu vou usar o botão direito... Não, na verdade eu vou voltar em você. Depois. É, você engancha aí. Você passa reto e engancha. Vai pra lá. Aqui é mais seguro de eu ficar agarrado. Aonde? Aqui? Pronto. Então vem de lá. Que eu vou botar a barreira aqui. Bota a barreira aqui. Pera, é pra mim ficar parado aqui? Não. Você vem daqui... Você vem daqui. Aí você vai atravessar a barreira que eu vou botar aqui. E vai ficar parado lá enquanto eu vou usar outra habilidade. Entendeu? Aí você vai vir ultado aqui e para aqui. Bum. Fica aí parado. É claro que eu vim dentro pra ficar mais perto. Certo. Vou botar, hein. Tá preparado? Pode ir. Vou aí passar pela esquerda. Ué. É. Só depois que ele... É, deixa eu te botar no tempo. Ah, será que se eu voltasse você no tempo, você voltava voltado? Não, né? Acho que não. Não. Ia ficar com o último infinito. Com certeza não. Ó, vem ver uma coisa aqui rapidinho. É sério. O medo não deixa. Tenta. Vai você também. Vai você também. Calma. Não! Calma! É, o arsene consegue não. Não, é porque eu errei a mira. Calma aí. Deixa eu voltar de novo. Ah, agora não deu. Ó, você vai nessa direção aqui. Vai reto na arma. Com seu... Seu skatezinho. Não! Porra. Passou longe. Você não ia vir reto. Vou reto não, cara. Você desviou. Pra lá. Ó, calma. Quando você... Calma. Vai, sai do negócio e fica voando no céu. Parado. Isso. Não adiantou. Não foi o suficiente. Ó, você vai... Tá, eu vou botar o dragão aqui. Você tenta passar com o dragão no meio do muro. Você vai colocar o dragão aí? Hã? Vai. Passei. Tenta botar nela, na menina. Não vai. Fica imune. Eu queria usar o botão direito dela, mas... Dele... Mas calma aí. Dois segundos. Não vai, cara. Ela fica imune a tudo. Caraca, ela fica imune a tudo mesmo. Não tem jeito. Vai. Vou ir aí agora. Vai. Aê. Tá sem salvo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Bora fazer um negócio aqui. Bora dar as mãos aqui. Dá a mão. Ó. Dá a mão, cara. Ó, quando a gente se jogar, eu vou te voltar no tempo e vou me voltar no tempo. E se você vai acertar eu não há? Não sei, cara. Não vou, ó. Só pula pro lado, assim. Do jeito que eu tô aqui, você só vai pular pro lado, tá? Tá, pula pra lá, ó. Não, pra cá, ó, cara. É, pra lá mesmo. Pra cá, cara. Então, é ali, ó. Tá, ó, me dá as mãos. Olha pra mim. Olha pra mim, cara. Você tá olhando pra cá, pro meu... Você tá olhando pra sua cara aí, ó. Ela tá olhando pra outro lugar aqui, que eu não vou falar. Ah, é, porque eu sou baixinho, eu achei que era o grandão. Tá, vamo pular. Você tá grande aqui na minha tela. Vamo pular. Um, dois, três e... Já! Caraca, eu não acredito que isso deu certo. Não! Tinha dado certo. Tinha dado certo, mas... Tá escorregando, cara. Ah, deu certo, vai. É, tu andou pro lado e se matou. Não andei, não. Tá escorregando esse negócio aí. Tá, bora sair do lobo. Tá, é pra usar quando ela tiver... Quando ela usar o fragmentado, né? Sim. Vai, usa, Inge. Fragmentar, Inge. Fragmenta, Inge. Fragmenta, Inge. Que safado. Que safado. Se matou não. Eu vi. Caraca, a mira foi certinha. Me deu vontade de testar uma coisa. Quando você ultou ali, dava tempo de ultar antes. Interromper sua ult. Voltar. Quando eu tiver ultado, você ulta. Que aí eu disparo na hora que eu quero. Porque a ult tem um tempinho, né? Pra ult. Então na hora que você ultar, eu ulto. É. Voltar e ser ult. Contar um e ult. Ahn? Que merda, velho. Me joga! Anulou, não vai? Anulou não. Anulou, minha ult. Porque a hora que eu atirei em você, você ultou em mim. 30 segundos, será que dá? Dá, vai. Fazer o que? Eu ulto aí, só dá. Vai do que, minha? É pra ultar, é? É, ult. Ultei. Vai. Aí, vai mais rápido. Verdade. Ultas, volta no tempo. Eu voltei no tempo, mas nem... Tipo, você tinha que se movimentar mais. Vem cá. Vem cá que eu testo... O botão direito. Rápido. Rápido. Aí, vai. Nem voltou no tempo. É. É. Cara... Nem voltou, velho. Caraca. Resiliência vai fazer muita diferença aqui. Resiliência vai... Destruir. Destruir. Tô pro 97. Eu vou até chegar aí já... Em show. Então, bora logo pro cantinho lá. Fiz um convite. Ai, ai. Foi. Não! Volta... Caraca. Mano, isso aqui tá muito escorregadio, cara. Não sobe aí, não. Tem que entender errado aqui. Aí, ó. Eita. É. Caraca, moleque. Quase você... Quase... Ah, é... Fica aqui atrás aqui, ó. Pra você não morrer. Quer dizer, eu sempre me matar. Matei oito. Tá, não. Me explica como é que a gente tem que fazer isso aí primeiro. Ah, você me matar. Vai esconder aí atrás. Eu voltar. E você vai voltar no tempo. E se eu não morrer? E se eu morrer, quer dizer? Ah, você não vai levar dano pra você ficar escondido aí. Tá, mas agora não vai dar não, cara. 16 segundos. Seu time tá matando meu time lá tudo. Vai entregar tudo. Quer dizer, vocês vão ganhar o jogo. Para de me descer da minha moto, cara. Aí, você esconde aí atrás, ali, ó. Não, mas primeiro me mata. Será um prazer, senhor. Você não tá ajudando muito. Aí, volta aí. Não, é pra você voltar no tempo. Não, pra eu tirar do jogo. Caraca, que merda, hein. Nossa, eu errei agora, cara. Aí, ó. É, esconde você aí que eu vou usar ult. Vai. Isso vai morrer, vai lá. Caraca, perde a vida. É, porque eu ganhei 300 e... Você viu? Eu ganhei 320... É... 3.200 de vida. Você perdeu vida, cara. É, mas agora parece que eu ganhei 3.000 e pouco de vida aqui. Não sei como. Sério? Sério? Você viu que minha vida encheu do nada? Não foi alguém que te curou, não? Não, sua vida não encheu. Vai, vai ser tanto. É, esvaziou agora, né? Que você tá de dano que eu levei. O Groover só meteu uma machadada na cabeça. Aí, eu tô com ult. Se quiser matar daí mesmo, aí... Vai! Ai! Aí, ó. Vai, vai. Ah, você perdeu tudo. Perdeu tudo. Vou ficar o mais longe possível. Aí, tô aqui na portinha. Voltar em você, então. Aí, depois, você vai e joga eu de novo pra cá. Tá. Fica parado, hein? Voltou? Moleque! Sabe o que dá pra fazer? Voltar em você. Colocar a runa aí, você mandar ela pra cá e eu voltar pra aí de novo. Bora, bora. E aí, se a pessoa tivesse um dread com um portal lá, com aquela carta lendária de amigo... Acabou tanto. É, mas eles vão tirar essa lendária dele, essa habilidade dele nessa atualização. Vão tirar? Uhum. Os amigos vão poder mais atravessar, mas não. Ah, já é por causa disso. Ia dar, ia dar PT aí. O jogo ia crachar. Voltando no tempo toda hora, ia entrar dentro de portal. Tá aí? Pode ultar? Pode. Assim eu colocar a fenda no chão, você vai e ulta. Tá. Ulta não, é. Manda eu... Eu... Entendi, entendi. Agora. Coloca aí. Tô entendendo nada, cara. Ué, morreu. Ué, você não tava atirando em mim? É, mas você tava com metade do sangue vazio quando eu virei a tela. Aí depois eu olhei pra você de novo e tava morto. Um delay aqui é muito grande. Você mandou pra lá e eu botei. Eu fiquei... Caraca, eu buguei agora. Como é que ficou, não fosse. Tô aqui. Botei. Caraca. É loucura, velho. Se eu voltar no tempo aqui... Comer a runa. Caraca, dá pra fazer um negócio mais bizarro ainda. Não, tipo... Eu vou colocar a runa aqui. Não, eu vou vir andando. Colocar a runa. Você me volta no tempo. Vou colocar a runa aqui. Vou pra lá. Não, vou colocar a runa aqui. Você me volta no tempo. Você morreu pro cara, velho. No X1. Ah, eu tirei. Consegui tirar o Beric de perto. O Beric tá aqui comigo. Vem pra cá. Ó, o Beric tá me seguindo. O Beric tá me seguindo, velho. Que viagem. Vem, Beric. Vem, Beric. Isso, vem. 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 Isso. Pra cá. Pra cá, Beric. Calma. Isso. Vamos. Vem. Se joga aqui agora comigo. É os comandos que você faz. Ele faz o que você... Tipo, ataque ativo, volta, ataque. Eu fiquei olhando pra ele só. Ele voltou. Só que na hora que eu me joguei, ele saiu correndo. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o portal. Não, eu vou vir andando. Aí, coloco o portal aqui. Volto no tempo. Aí, você vai me trazer pra cá. Aí, depois eu outro em você. Sei lá, cara. Mano, eu tô bugado aqui. Vamos fazer logo que o tempo vai acabar. Vou vir andando e vou colocar o portal. Aí, você me volta no tempo. Certo? Tá, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma